E qual que é a situação que é mais difícil, por exemplo, que nem o Neto falou, que a pessoa não para de falar e ela não tem essa consciência, ou tem alguma outra situação que, sei lá, medicina e o cara começa a falar vários princípios ativos de remédio, que talvez não seja o mesmo aqui? Às vezes, muitas vezes, muitas vezes, não é nem o provedor médico, às vezes são os pacientes que começam a falar dos diagnósticos, não diagnósticos, de sintomas, antes de ter o diagnóstico, e às vezes eles se empolgam um pouco e começam a contar a história, né? Então, às vezes é um pouquinho complicado, porque, sabe como é que é brasileiro? O brasileiro gosta de contar a história para depois chegar no problema. Ou então conta, é, ele quer contar uma história para justificar o problema e a intérprete precisa interpretar tudo. Não é só, ele está com dor de barriga, ele precisa contar, ah, porque eu estava caminhando ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah, daí deu uma dor de barriga. Então, a intérprete precisa seguir o mesmo processo. Novamente, o profissional, o médico, o judiciário, geralmente eles estão treinados e sabem trabalhar com o intérprete, e sabem que nós precisamos interpretar aquilo. Então, às vezes, fica um pouquinho até longo, mas a psiquiatria, eu acho que é o mais difícil que tem para interpretar, no meu caso. Eu acho muito difícil interpretar a psiquiatria, a terminologia não é difícil, mas o contexto é impossível, assim, é complicado. São consultas, às vezes, mais de uma ou duas horas, de uma a duas horas, dependendo da crise da pessoa, da coisa assim. Bom, mas deve ser terrível, porque tem esse sigilo médico, tem o sigilo médico, né? A pessoa não fica inibida quando você está lá? É, de repente, né, sei lá, o cara quer falar alguma coisa e você está lá, quer dizer, se você não está, o médico não vai conseguir saber. Se você está, eu vou ter que falar na sua frente. Então, geralmente, o paciente que aceitou a consulta com o médico, já, quando marcou a consulta, marcou sabendo que ia ter o intérprete. Então, tem aquela, né, tem aquele consentimento, né, de ser interpretado, e tem, aí precisa, né, se abrir com o médico. Então, o intérprete, geralmente, é imparcial, como, conforme eu disse, eu estava interpretando remoto, então eles não me viam. Mas, muitas vezes, eu ofereci até, para estar em câmera, né, para conseguir até acalmar, né, o paciente. Mas, não é a decisão da intérprete, é a decisão do médico de oferecer, mas a intérprete sempre mencionava para o provedor médico, para o psiquiatra, para o terapeuta. É foda, né? Que havia uma possibilidade de aparecer na câmera, no caso, e muitas vezes, a maioria das vezes, o psiquiatra dizia que não. O que eu fico pensando é que, assim, você é mega dinâmica, é super elétrica, faz essas traduções em tempo real, imagina quando você pega alguém prolixo, que repete a mesma história 30 vezes no começo, você deve ficar em pânico. Daí é complicado, mas quem repete, geralmente, é o paciente. Não, então, mas é o paciente mesmo, ele vai contar a história que chegou, aí ele fala, não, mas eu estou com essa dor, ele volta e ele fica nesse loop infinito. Você não quer matar o cara? Ai, doutor, eu estou com essa dor. Ah, então, sabe, eu estava dando uma... Porque essa dor, mas eu estou com essa dor. Então, o intérprete tem que estar repetindo. Você fica puta. É, realmente, a gente... Tá bom, o médico já sabe, você pensa, né? O médico já sabe que você está com dor, né? Próximo, mas a intérprete só interpreta, né? Não adiciona. Tipo, vamos lá, vamos passar para o próximo passo. Ele já entendeu que você está com a dor, vamos? Vamos, né? Não é assim bem que funciona, mas acontece. Muito frequente, inclusive. Teve algum caso... Para mim, está na cara que você acha mais legal isso. Você acha mais legal médico, medicina do que jurídico, não? Tem os bons... Sim ou não, Leca? Você gosta mais do médico, não? Eu acho que o médico... A questão não é gostar, eu acho que o médico é muito mais delicado. Sim. Mexe muito mais com o emocional do que o jurídico. Mas é mais flexível também. Tem mais flexibilidade até um certo ponto, né? Até um certo ponto. Tem aquela parte de empatia que você pode... Você pode transmitir, você pode até sorrir. No judiciário, você não pode. Teve algum caso médico que você falou, caraca... Muitos? Nossa, vários. Tem dias que é um depois do outro, depois do outro, você fala assim... Meu Deus, o que essa pessoa andou fazendo? Mas... Caiu o pinto? Como caiu? Bom, eu não disse isso. Não, não disse isso. Existem certas coisas que são engraçadas, outras coisas que são obscuras, outras que são bizarras, né? A pessoa diz... Caraca, isso existe? É, eu imagino que tem esse tipo de doença, tem esse tipo de problema... É, o que essa pessoa fez pra chegar nesse ponto, sabe? Você tá interpretando, mas existe aquela... Mas a gente não julga muito, né? Conta uma, vai. Uma bizarra, assim, que você ouviu, que você lembre. Ah, algumas com alguns problemas venérios, né? Essa aí, essa são engraçadas. Pode ser, né? Ah, múltiplas coisas, como que chegou nesse ponto, assim, mas como que isso é possível? Como é que foi parar aí dentro? Como é que foi parar aí dentro? Como que certas coisas são possíveis, né? A gente não... Não é que é engraçado, a gente tenta entender a lógica, né? A gente tá interpretando, você raciocina também, às vezes. Vocês têm tempo, né? Essas são interessantes. Sangue de boi? Que é de cinco litros? Explicar também alguns procedimentos, né? Você começa a imaginar também, por exemplo, fazer uma colocoscopia. Daí tem todo um ritual, todo um protocolo. Ah, você precisa tomar água, você precisa estar próximo ao banheiro. Então, você tem que falar, né? Também de maternidade é interessante, a primeira... Você sabe quando eu fiz colonoscopia por causa disso, né? É interessante. Quando eu me falo, eu falo, eu não vou fazer. Não, mas é importante, você tem mais de 50 anos, você precisa fazer, eu morro. Eu morro. Muitas pessoas morrem. Você mostra uma vez às seis horas da tarde, a primeira refeição, que é a colonoscopia, né? Mas é parte, né? Todo mundo tem que fazer um certo ponto. Mas é bem interessante a área de saúde. Você aprende muita coisa. Muita coisa. E não tem nenhum que é uma interpretação que seja mais leve? Porque a gente só está falando de coisas mais pesadas, né? Leve no médico? Não no médico. Na hora de marcar consulta, que tal essa? Não, não me refiro no médico. Sim, é o contexto inteiro. O que precisar ir na parte de saúde, eles chamam o intérprete e está lá para interpretar. Não, mas eu me referi em outra profissão, sei lá. Em outras áreas. É, em outra área, que seja mais leve, que seja, sei lá, engraçada. Porque você não fica só no jurídico e no... Não, tem. Tem treinamentos. Tem um treinamento de... Bom, assim... Treinamento de Asterix, né? De Medical Asterix, para saber conferência. É legal. Você aprende muito material com médicos. Procedimentos médicos, isso aqui é muito legal. Leve, eu acho que eu diria que escolar. Quando eles te chamam para você interpretar pais e filhos, vão contar como que os filhos estão indo bem na escola, quais são as partes que eles precisam melhorar. Mas sempre aquele clima de parabéns, de euforia, de você fez um ótimo trabalho. Isso é muito legal. Isso é bem leve. O médico é um pouquinho... Mas esse das escolas, assim, isso ocorre por uma, sei lá, uma contratação? É uma solicitação de forma privada ou é o governo, o estado que direciona? Tem das duas formas. Tem a... Eu sou prestadora de serviços para escolas também e tem escolas, distritos que me contratam e eu estou na listagem dos intérpretes deles e quando eles precisam eu vou direto para eles. E existem agências, porque é um mercado competitivo, tem agências. Que querem me contratar também, até para enviar, tanto para outras escolas e tudo mais. Então, assim, é um mercado que tem uma mistura aí de formas de contratação. Você pode ser solicitado de várias formas. Enquanto eu estou aqui no Brasil, o meu e-mail está sempre enchendo de solicitações. Ah, então você acorda assim, pô, hoje eu acho que eu vou atuar na área médica. E aí você vai e faz algo, você vai escolhendo assim? Depende, depende, sempre aparece. Não é hoje que eu vou fazer uma... Tem volume, todo dia? Tem volume, dependendo para quem você trabalha, tem. Mas não é a decisão, acho que a decisão, se eu vou trabalhar nesse segmento ou nesse outro segmento, eu acho que são escolhas. Escolhas suas. Escolhas suas. Sim. Dependendo com quem você está fazendo a prestação de serviço e se eles estão te dando trabalho, se você foi contratado. Se você for funcionário, você não tem nem tempo de pegar os trabalhos. Você está só com eles. Mas, sim, existem pessoas que podem fazer a escolha, mas assim, ah, hoje eu só quero isso. Você nunca sabe qual que é a indústria que vão te chamar, se você tem aquele leque de experiência. Às vezes, existem pessoas, intérpretes que só são certificados na área médica e só conseguem fazer médico. O intérprete, ele... Não todos os intérpretes conseguem interpretar simultaneamente. É um treinamento... É um filme específico. Exato. E precisa ter uma certa habilidade com, acho que, com o cérebro. Não é fácil. Existe aí aquela curva de aprendizado. A minha curva, vou te falar, que foi uma montanha cheia de pedra, né? Porque você tem que alcançar a velocidade. Então, não é uma técnica que alguém te ensina. Entendi. É muito difícil pegar. Mas na hora que você pega também, daí você vai com as pernas nas costas. É mesmo? É. Você não tem frio na barriga, assim, de falar, putz? Hoje, não. Mas, assim, dependendo. Eu tenho que ter o treinamento. Se for, por exemplo, um treinamento específico, da palpitação. Me chamaram para interpretar uma conferência política na Harvard, Brasil, Estados Unidos. Nossa! Eu quase, assim, tinha um ataque do coração antes. Faz tempo isso, não? Foi alguns anos atrás. Ah, tá. Não, porque teve uma do Moro agora há pouco tempo. Não, não. Não fui eu. Não fui eu que intervertei. Mas, dá um pouco nervoso. Eu não lembro o nome dessa pessoa, mas eu interpretei alguém que estava falando sobre agropecuária. Não tive nenhum tipo de preparo, porque eu não sabia o assunto que eu ia falar e não me deram um resumo da apresentação. Eu quase tive um infarto. Mas, eu tive uma parceira comigo. Enquanto eu gaguejava, eu conseguia interpretar. Mas, terminologia específica é complicado. A minha formação é business, não é agropecuária. Mas, existem situações que você já gaga, assim.